Tudo bem, gente? Vamos dar continuidade nessa pintura? Tá um luxo, tá um arraso, tô apaixonada por essa pintura, tô aqui tomando um cafezinho e gravando a videoaula pra vocês. Se você quiser pintar comigo esse risco aqui, esse risco tá na postura número 11, tá? Custa 30 reais, vai ter sorteio pra quem adquirir, se você adquirir, vai participar do sorteio aí. Dois kits de estêncil e mais uma pintura minha, vai receber em casa sem custo algum. Os estêncils são lá da nossa parceira aqui do canal Flavinha Artesã, tá bom? Então, vem pintar, vamos terminar essa pintura linda? Mas antes, vai deixar aquele like aí, se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar o sininho na opção todas, pra você não perder nenhuma das aulas, principalmente da Portila Use, que a gente tá trabalhando nesse momento. Então, entra em contato comigo, adquira sua portila e venha pintar comigo esse lindo risco. Bora pintar! Aqui a gente tem uma cesta que a gente vai usar o rústico, tá? Pra preencher. Pode ser rústico ou pode ser o sépia, tá? Como eu fiz o fundo usando o sépia, eu vou usar o rústico. E aqui, gente, ó, é só preencher essa parte de baixo. Tá? Se quiser passar um de doente, um clareador pra ajudar a deslizar aqui, porque a gente vai usar uma quantidade de tinta maior, né? Que é um preenchimento, pode tá fazendo, tá? Ó, cuidado, porque aqui ainda tem uma folha. Se você já fez a folha, tem que tomar mais cuidado ainda, tá? Ó, vou subir aqui bem com o pincel em pé pra chegar a tinta. No cantinho aqui, ó. Certo? Vou lavar o meu pincel. Eu vou me com a cor. Pode ser palha, tá? Um tonzinho mais claro aí, gente. Um tonzinho mais claro, ó. Tinta de um lado só. Aqui eu tô usando esse pincel de número seis, ó. E aqui, ó. A gente vai... Simular aqui, ó. Aí, observe, ó. Pequena, outra pequena. E uma longa, ó. Tá? Aí, novamente, ó. Pequena. Outra pequena. E essa longa, ó. Tá? Aqui, ó. Você dá umas pinceladinhas. E aqui, ó. Você faz assim, ó. Longa. Pequena. Ó. Uma pequena de cá e outra pequena de cá, ó. Tá? Simulando mesmo a fibra da cesta. Tinta de um lado só. Ó. Venho até aqui, paro. Venho até aqui, ó. Paro. Venho aqui. E aqui embaixo. Ó. Aqui. E aqui embaixo também. É só você observar que vai dar pra você fazer, tá? Coloca um espacinho. Outro aqui, ó. Tá? Na parte de baixo, ó. Vou puxar uma linha só pra dar o acabamento. Tá? Agora a gente pode fazer essa parte aqui. Primeiro eu vou fazer o pão, pra depois eu fazer essa parte. E aí, eu já vou preencher aqui, ó. Tudo de branco. Deixa eu lavar meu pincel. Aqui tem um tecidinho. Tá? Então, esse tecidinho, eu vou pintar ele de branco. Mas, se você quiser fazer colorido, pode tá fazendo. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Preencher todo o tecido. Cuidado pra não borrar o pão. Tá? Eu não vou mostrar fazendo o preenchimento, que eu acho desnecessário. Pausa o vídeo aí. Quando eu voltar, já fica aí com cinza na mão. Pra gente fazer a sombra, tá? Pronto. Preenchido. Pegar o cinza, tá? Pode ser cinza, pode ser um tonzinho de azul clarinho. Pode ser qualquer tom de cinza que você tenha, tá? O importante, gente, é pegar pouca tinta. Eu tô com o pincel 6. Tá? E eu vou vir aqui, ó. Primeiro eu vou começar nessa parte de baixo. Ó. Limpo o pincel. Tem que limpar bem o pincel, porque é pouquíssima tinta, ó. A gente tem que dar aquela esfumada. Aqui eu vou puxar pra cá, ó. Nesse sentido. Tá? Pego mais um pouquinho, ó. Vem aqui nessa dobra, ó. Acabou ficando um pouquinho de tinta a mais, que eu não gostaria. Olha aqui, eu venho dando, ó. Um movimento de caimento. Ó, o próximo aqui do pão também, coloca um pouquinho, ó. Trabalha um pouquinho. Se por acaso você achar que colocou muito, muito cinza em alguma parte, ó. Você vem com branco, ó. Na parte que vai ficar mais ondulada, ó. Aqui, ó. Que vai ficar curvada. Isso quer dizer que é pra dar movimento aqui. Aqui. Tá? E aí vai aguardar secar. Se você quiser estampar esse paninho, pode estampar. Tá? Aqui, ó. Depois pode reforçar aqui o tom de cinza, ó. Pra fazer a sombra do pão. Pode fazer os detalhes aqui, tá? Mas eu espero secar. Vamos fazer os pães. Depois a gente volta aí. A coisa que eu quero que vocês façam. Palha. Bem aqui no cantinho, ó. Todos esses buracos você vai preencher com palha. Com mafim. A gente vai começar preenchendo esses pãozinhos que estão mais por trás. Ó. Cuidado que ainda tem a partezinha da cesta pra gente terminar. Ó. Vamos preencher. Vou mostrar pra vocês esse aqui. Vocês repetem. Depois eu vou fazer mais um ali pra vocês poderem ver como tá fazendo os pãozinhos, tá? Ó. Mafim. Aí você vem ou com mostarda ou com ócriouro. Eu tô com mostarda aqui, vou usar o mostarda, tá? Então, eu vou vir bem aqui nessa base. Aqui também, ó. Onde tá encostado, ó. Coloca um pouquinho, ó. E sombreio, ó. Respeitando a curvatura do pãozinho. Tá? Aí depois a gente pode entrar com cerâmica. Ó. Um pouquinho de cerâmica, principalmente, ó. No cantinho aqui, ó. Ó. Pra ficar douradinho. Cuidado pra não pôr muito, por quê? Porque o cerâmica, ele é muito forte. Tá? Ó. Ó, vou passar aqui em volta do buraquinho o caramelo. E o siena. O siena, ele fica muito bonito misturado com o caramelo. Tá? Aí nessa regiãozinha aqui, eu vou deixar mais clara. Por quê? Porque tá mais em evidência. Tá? Se por acaso precisar, você vai colocar um pouquinho de sépia. Aonde? Onde os pãezinhos se juntam. Por exemplo, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Você vem com um pouquinho de sépia, ó. Tá? Por quê? Porque tá encostando aqui na cesta. Aqui também, ó. Mas é uma isca. Tá, gente? É muito pouco de sépia. Aí, ó. Tá? Eu vou fazer nesse pãozinho, nesse pãozinho aqui. Vou deixar esse da frente pra gente fazer junto. Tá? Então, mesmo processo. Pode preencher com marfim. Pode preencher com palha. Se quiser o pãozinho mais clarinho. Tá bom? Já mostro pra vocês. Peguei aqui um pouquinho do palha. Vou dar uma reforçada aqui, ó. Nessa cesta. Só nessas tirinhas que são mais larguinhas. Tá? Aqui. Aqui a gente vai fazer esse último pão aqui que eu falei que eu ia fazer com vocês. Tá? Então, o mesmo processo. Vai preencher com marfim ou com palha. Bom, como ele tá na frente, ele não precisa ficar muito coradinho, tá? Vou pegar aqui, ó. Misturei um pouquinho do mostarda com o caramelo. Tem que ser bem pouquinho, porque essas cores tem o tom muito forte, tá? Ó, um pouquinho de mostarda. Aí, nessa borda aqui, eu já jogo um pouquinho mais do cerâmica, que é um tonzinho mais forte, ó. Mais encostado aqui na cesta. Coloco, tiro o excesso ali, tá? E aí, eu venho, ó. Dando aquela esfumadinha aqui. Tá? Limpo o pincel, posso voltar com palha aqui dentro, ó. Pra ficar mais clara, hein? E com palha, ó. Eu venho dando umas batidinhas. Mas depois de seco, eu dou umas batidinhas por fora, como se tivesse sujo mesmo de farinha, tá? Bem basiquinho, tá bom? Agora a gente vai fazer essa parte aqui da cesta. E o que eu vou fazer? Eu vou preencher tudo de rústico. Quem quiser fazer pedacinho por pedacinho, pode tá fazendo. Na verdade, gente, eu tô preenchendo aqui, ó. Acabei pegando o sépia, mas eu quero é o rústico. Vou pegar o rústico aqui. Ó, vou preencher tudo pra facilitar aqui pra mim. Mas vocês podem fazer partes por partes, tá? Na hora de gravar, gente, a gente acaba fazendo um pouco mais apressado do que eu gostaria. Por quê? Porque senão o vídeo fica muito longo. Já fica longo, né? Então, é importante você deixar um like aí pro YouTube entender que você tá gostando do conteúdo, tá bom? Ó, preencheu. Vou lavar o pincel. Vou lá no palha. Ó, no palha. E eu venho aqui, ó. E eu vou fazer curvada, ó. Aqui vai ficar com a cor um pouquinho diferente, porque eu acabei iniciando aqui e tava fazendo com... Um sépia aí dá uma diferença na cor, mas é bem pouquinho. Um sépia aí dá uma diferença na cor, mas é bem pouquinho. Acho que o ideal seria aguardar secar um pouquinho. O formato aqui é como se fosse uma cordinha que tá enrolado, né? Na verdade, é um cipó. Pode usar um pincelzinho menor pra fazer o acabamento aqui da pontinha, tá? Eu tô ensinando de uma forma mais prática pra vocês. Vamos lá, moras. Ó, é... Vamos usar palha, tá? Vou mostrar pra vocês as partes onde a gente vai preencher tudo de palha, tá? Então, toda essa parte aqui, ó, abaixo dessa linha e acima dessa, a gente vai preencher de palha. Aqui também. Aqui também, tá? Então, gente, é só preencher, ó. Tá? Eu vou usar palha. Se quiser preencher de branco ou fazer de outra cor, pode ficar à vontade, tá bom? Então, eu vou preencher o meu aqui. Você preenche o seu, tá? E depois você despausa o vídeo pra gente continuar colocando as sombras. Que aí, sim, a gente vai começar a dar profundidade, né? Dar cores aqui pra esse vaso, tá? Preencher, você vai pegar um pouquinho do caque, tá? Mas é bem pouquinho, gente. Bem pouquinho mesmo. E vai vir aqui por baixo, ó. E vai colocar um pouquinho do caque. Uma sujeirinha, dá uma esfumadinha. Na parte de cima, a mesma coisa. Ó. Só um pouquinho. Tá? Na lateral, você vai descer aqui, ó. Com uma sujeirinha, deixando uma bordinha, tá? Sujeirinha do caque. E desce aqui também, deixando a bordinha. Ó. Vem aqui, ó. Pra gente poder dar a sombra, né? Que a rosa tá fazendo aqui, ó. Sujeirinha do pincel. Eu coloco a tinta primeiro no cantinho. Ó. E depois você puxa, ó. Pra lá. Aqui também, ó. Mesmo processo. Certo? Pronto. Agora, a gente vai sombrear a borda lá. Eu esqueci de pedir vocês pra preencher esses dois cantinhos, tá? Já preenchi também. Deixei só a borda sem preencher. Agora, eu venho aqui, ó. Com sujeirinha do caque. Tem que ser bem pouquinho. Ó. Eu vou colocar aqui nessa parte de cima. Tá? Aqui também, ó. Seguindo o mesmo princípio aqui dessa manchinha que a gente pôs, ó. Eu vou colocar, vou dar esfumada, deixo a borda aqui. Tá? Aqui não tá aparecendo. Só nessa parte de baixo aqui que eu vou... Vim aqui embaixo aqui, ó. Entre as duas rosas tem um cantinho que eu vou colocar. Ó. Vou sombrear aqui um pouquinho. E pronto. Tá? A gente precisa deixar secar bem esse tom aqui pra gente poder tá colocando a iluminação. Tá? Enquanto seca aqui, a gente vai trabalhar as partes pretas agora aqui. Tá? Eu esqueci de preencher essa parte aqui, ó. Essa parte aqui a gente vai preencher também com palha. Agora que a gente já assombrou, você pode vir, ó. Olha pra você ver como já dá volume só de você ter colocado aquele... O caque sombreado de um lado e do outro. Já dá aquele volume bem aqui, ó. Tá? Com o pincelzinho menorzinho, pode ser um filete, você vai pegar o sépia. Se você quiser tá fazendo. Se não, não precisa, tá? Eu gosto. Ó. Eu vou fazer aqui uns desgarr... Como se tivesse estragadinho, enferrujadinho aqui, ó. Eu faço com sépia. Venho na borda aqui também, ó. Já vou colocar, tá? Quem não quiser tá colocando, gente, não precisa tá colocando. Eu gosto muito desses detalhes. Assim. Ó, na parte de cima aqui, ó. Esqueci de colocar um pouquinho do... Do caque. Tô abrindo a minha tinta aqui, ó. Aqui. E aqui também, ó. Depois eu venho com sépia. Ó, eu vou fazer aqui uns... Uns desgastados, tá? Com a tinta preta. Nós vamos pintar toda a alça e toda essa borda de preto, tá? Não precisa nem mostrar pra vocês, ó. Toda essa alça que a gente vai pintar de preto. E a borda, essa bordinha que tem também, ó. Que a gente deixou branquinha. Vai pintar com preto. Aí pega um pincelzinho que você tiver a habilidade de trabalhar com ele. Ele pode ser o pincel quatro ou o pincel de número seis, tá? E aqui, ó. Você vai trabalhar toda essa borda com muito carinho pra ficar bem bonito, tá? Pausa o vídeo aí e faz o preenchimento. Ó, depois que preencham lá, vai aguardar secar, tá? Tem que tá bem seco. Tá? Vamos pegar aí um outro pincel. Se estiver trabalhado com pincel, tiver sujo do preto, tem que limpar bem limpinho, tá? Vamos trabalhar agora com azul caribe, tá? O azul caribe, eu vou trabalhar com ele bem aqui, ó. Tá? De um lado e do outro, ó. Jogando para o centro. No centro, vou colocar o branco. Esse aqui não é o branco, não, gente. Peguei errado. Ó. Meu pincel ainda tá sujo, então o branco ele vai se tornar um tom mais claro. Ó, na parte central, eu venho com o branco. Se quiser colocar o branco primeiro e depois vim colocando o azul nas bordas, também fica legal. Tá? Vou fazer o mesmo processo na parte de baixo, ó. Vou colocar o branco. Tá? Depois do branco, ó, eu venho com o azul, ó. Ó. Do outro lado aqui, o mesmo processo, ó. Azul. Azul caribe, tá? Tá? O preto tem que esperar aguardar secar bem pra poder fazer os detalhes de iluminação, que vai ser com o branco, vai ser os pontos de luz. Tá? Feito isso, eu quero que você pegue aí o azul turquesa. Tá escrito azul turquesa nele, tá, gente? Vou colocar aqui na borda aqui, ó, e vou puxar... Pra cá. Venho aqui do mesmo lado, ó, vou fazer a mesma coisa. Sujeirinha do pincel. Eu vou vir com o sépia. Tá? Com o sépia, eu vou vir bem aqui, ó. E vou fazer esses detalhezinhos aqui. Aqui eu vou fazer uma noxinha mais acentuada. Vou colocar um pouquinho do rústico, tá? Com o meu sépia, ele tá bem diluidinho. Aí você distribui como você gostar. Eu gosto tanto, eu tenho que tomar cuidado que eu acabo colocando demais. Pegar o... Uma isca do rústico. Ó, vou colocar de uma forma que acumule um pouquinho de tinta, tá? Depois seca, diminui. Uma isca do rústico aqui, ó, em algumas partes, só pra dar... Não tô mais acentuado. Tá? Vamos aguardar secar. Enquanto seca, a gente vai trabalhar as rosas agora, tá? As rosas de baixo.